O homem não tinha como prever quão sérias seriam as consequências da queda. Ele nunca tinha morrido, ele nunca tinha visto morte, nunca tinha compreendido que a desobediência traria perdas tão irreparáveis. O homem não tinha como compreender isso e a própria consequência da queda não ficou clara no momento da queda. Nem para um homem só, nem individualmente, digamos assim, nem na própria construção social que Adão começou a presenciar depois que ele saiu do jardim. Os primeiros filhos de Adão, Caim e Abel, nasceram depois da saída do homem do jardim do Éden. O primeiro filho foi Caim e a Bíblia diz que Caim era lavrador, ele era agricultor, ele produzia frutos da terra. E isso era algo que Adão fazia, Adão também. Essa é uma ordem de Deus, o tipo de cultivo não tem nada errado. As pessoas falam que Deus não gostava de Caim porque ele cultivava a terra, mas essa era a ordem de Deus. A subsistência do homem vinha disso, não faz sentido Deus detestar Caim por causa disso. Mas por alguma razão, que eu não sei precisar, Deus se agradou de Abel. E a vida de Abel era bastante diferente da vida de Caim por causa das atividades que eles exerciam. Caim era um agricultor, então a vida dele era na terra. E Abel dependia da terra, mas Abel cuidava de coisas vivas, ele cuidava de rebanhos. Que utilidade teria rebanhos de ovelhas, ele era pastor de ovelhas. Que utilidade teria para o homem um rebanho de ovelhas se o homem não consumia carne? A verdade é que as ovelhas poderiam ser a forma do homem se vestir, tosqueando as ovelhas e produzindo roupas com peles ou roupas com a lã, para que o homem não ficasse nu. Deus mesmo fez isso logo após o homem ter pecado, Deus providenciou roupas para o homem. Em Gênesis capítulo 3, Deus fez roupas de peles de animais para o homem. Então você vê aí que os filhos de Adão foram seguindo as ordens de Deus, muito provavelmente pela direção do seu pai. Deus não se ausentou da relação com o homem, de alguma forma ele continuava presente no dia a dia de Adão, de Eva, dos seus filhos. Porque eles prestavam cultos a Deus, Abel trazia, trouxe, num momento de culto ele trouxe a melhor porção dos seus rebanhos. A NVT fala que Abel ofertou as melhores porções do seu rebanho, primícias, as primeiras melhores porções das ovelhas que ele criava. E Caim ofertou parte do seu trabalho, é como a NVT traz para a gente, é uma tradução que eu gosto bastante. Isso é um princípio importante, abrindo um parêntese aqui, a gente perceber que Deus recebe a nossa oferta por causa da nossa pessoa. Ou ele rejeita aquilo que nós fazemos para ele por nossa causa, não é o que nós fazemos, mas quem nós somos. Quando você se desagrada de alguém, você se afasta dessa pessoa, mas esse não foi o caminho que Deus tomou. Deus tomou o caminho completamente oposto a esse. Quando ele se desagradou de Caim e ele percebeu que Caim ficou com um semblante triste, descaído, porque muito provavelmente a vontade de Caim era agradar a Deus. Porque de outra forma, por que ele ofereceria um sacrifício a Deus, não é? Algo que ele deu trabalho e ele estaria dando para alguém que não precisa comer. Deus não precisa comer, então por que ele está dando aquilo? A intenção era agradar. Mas quando ele ficou triste, Deus foi procurá-lo. Deus foi conversar com ele, da mesma forma que ele fez com Adão. E a diferença é que com Adão, Deus surgiu após o pecado. Mas com Caim, Deus apareceu antes de ele pecar. Deus apareceu no momento de tristeza e Deus informa Caim. Caim, existe algo rondando você, existe algo que está na sua porta e isso quer te devorar, isso quer tomar conta de você. Você vai ter um desejo e você precisa dominar esse desejo. Deus estava avisando Caim do que ia acontecer. E nesse aviso a gente pode perceber que após a queda, Deus ainda cuidava do homem para evitar que as quedas fossem acontecendo. E ignorar o aviso de Deus completamente foi o que fez Caim cair mais uma vez. O homem já tinha caído pela desobediência e agora ele cai pelo homicídio. A desobediência cortou a relação do homem com Deus, mas principalmente com o jardim. A relação com Deus ficou perjudicada, mas o homem perdeu principalmente o jardim. E junto com o jardim, como a gente já falou, ele perde propósito, pertencimento e prazer. Ele tem que voltar para uma terra que não se agrada dele e que ele também não se agrada daquela terra. Ele vai viver uma vida dura, mas agora com o homicídio o homem se divorcia, se afasta do próprio homem. E bom, todo mundo conhece a história. Caim triste, entristecido, enciumado, invejoso, convida seu irmão Abel, que aparentemente era alguém puro e inocente, não percebeu essa situação, ou talvez pela cabeça dele, pela cabeça de ninguém, jamais podia passar isso. Um irmão matando outro, um homem matando outro homem. Deus falou que a morte viria, mas Deus não falou quando ela viria. O homem comeu do fruto e a morte não aconteceu, mas agora eles veem uma morte acontecer, Caim mata seu irmão e isso acontece com eles aparentemente ainda jovens, não idosos, não no fim da vida, não com a força, mas em plena vigor, Caim assassina seu irmão, leva-o ao campo, se levanta sobre ele e o mata. Ali uma linhagem foi cortada, uma linhagem de adoradores que agradavam o coração de Deus, foi ceifada da terra e Deus fala que a própria terra recebe o sangue de Abel e Caim é amaldiçoado pela terra também. Quando Deus chega para Caim, ele praticamente é o onde está para Caim. A primeira vez que Deus aparece para Caim e fala que o seu pecado vai tentar te dominar. Então é o onde está para Caim. Mas depois existe um onde está para Abel, só que Abel já não é porque Abel foi assassinado, então ele pergunta para Caim onde está o seu irmão. E Caim responde de uma maneira arrogante, eu não sou o tutor do meu irmão, como é que eu vou saber onde ele está? Eu não sou o tutor do meu irmão. Essa pergunta de Deus, onde está o seu irmão? E a resposta de Caim, eu não sou o tutor dele, eu não sou o cuidador dele, eu não sou quem deve protegê-lo, deve ecoar no nosso coração. Nós somos sim protetores dos nossos irmãos, nós somos sim tutores das pessoas que Deus dá na nossa vida, na nossa família, sejam nossos irmãos de carne, sejam nossos pais, sejam nossos irmãos de igreja, nós somos sim cuidadores deles, nós somos sim pessoas responsáveis que Deus concedeu uma responsabilidade, Deus não perguntaria para Caim isso, se essa responsabilidade não existisse, porque Deus não tenta o homem, o homem não é tentado por Deus, Deus não faria uma pegadinha com Caim. E quando Caim responde dessa forma arrogante para Deus, Deus dá a ele uma resposta bem dura, né? Eu sei o que você fez, Caim, eu vi o que você fez, eu estou escutando a terra clamar, porque ela recebeu o sangue do seu irmão e a terra amaldiçoa você, agora você vai tentar cultivar a terra como você fazia antes, e a terra te dava frutos, mesmo que não fosse sua força, mas eram os frutos da terra, ela produzia, mas agora você não terá boas colheitas, e você vai viver sem um lugar para chamar de lar, você vai vagar como um errante pela terra. Essa é a maldição que Deus lança sobre Caim. E mesmo Caim sendo um assassino, Deus não o abandona, Deus não o abandona completamente, porque Deus não permite que Caim seja assassinado da mesma forma como ele assassinou o seu irmão. Ele é expulso da presença de Deus pelo próprio remorso, e ele é lançado pela face da terra como alguém sem destino. Ele vai viver num lugar chamado Nod. Nod quer dizer errante, vagabundo, aquele que não tem destinação. É diferente de um peregrino, porque o peregrino procura um lar, ele só não está no lar dele, mas ele tem um lar. O errante é aquele que não tem um lugar, e Caim era esse tipo de pessoa, uma pessoa que não tinha lar, ele não tinha destinação. Ele foi viver em Nod, na terra dos errantes. Mas o sinal que Deus colocou sobre Caim não permitia que ele fosse assassinado. E a partir dele constrói-se uma civilização sem Deus. Deus suscita uma outra descendência para Adão, que é a descendência de Sete. E Sete, de certa forma, parece ter herdado esse desejo de ser relacional com o Criador que Adão parece ter tido e que Abel tinha. Um desejo de agradar o Criador e o Criador se agradar do homem que ele tinha feito. Caim, ele me lembra muito, a gente falando, como a gente já falou no outro vídeo sobre os três tipos de homem, Caim era alguém que vivia com temor. Caim tinha medo, ele foi para longe de Deus e tinha medo de que ele fosse assassinado. Deus até o protegeu, mas a vida dele já não era mais próxima, como o homem que se agrada de Deus e que agrada a Deus, o homem que ama a Deus. Caim era alguém com medo de Deus, era alguém com medo da própria morte. Uma característica interessante de Caim e da descendência de Caim é que os anos deles, quantos anos eles viveram, não é citado pela Escritura. É como se não tivesse sido contado. Eles podem ter vivido 500, 200, 100 ou 900, como os descendentes de Adão da linha de Sete, que é a que tem a sua genealogia narrada, mas a verdade é que o tempo de vida deles talvez não tenha sido contado, não importava. E Caim passou a morar em Nod e lá, nessa terra chamada Nod, ele edificou a primeira cidade humana. Era uma cidade chamada Enoque, não é o mesmo Enoque do futuro, a gente vai falar de Enoque mais para frente, mas essa cidade Enoque tinha o nome do filho dele. E o desejo de Deus aparentemente não era que o homem vivesse em cidades, ele queria que o homem vivesse um homem um pouco distante do outro, de forma a cobrir toda a terra com a humanidade, e você ter homens em toda a terra cultivando e guardando aquele pedaço, aquilo ali seria como se fossem sítios, como se fossem fazendas afastadas uma da outra, em que cada trecho seria cuidado por uma família. O homem deveria viver num lugar, e quando o seu filho constituísse uma nova família, esse filho se mudaria para um lugar um pouco distante do seu pai, para dar continuidade ao cultivo e ao guardar da terra. Os homens se espalhariam sobre toda a terra. Acho que essa é a ideia que o Senhor transmite na bênção de Gênesis 1 e nas ordens de Gênesis 2, que deveria haver um espalhar. Enoque, a cidade que Caim edificou, é justamente o contrário. Então é como se ela fosse o porto seguro de todos os errantes. Se você é alguém sem destino, se você é alguém que não se sente com o seu propósito definido, com o seu pertencimento definido, não tem prazer, então venha para Enoque, venha para a cidade dos homens, e aqui na cidade dos homens, esses seus desejos talvez sejam satisfeitos, ou então não serão satisfeitos, mas você encontrará outros errantes como você para pertencer a uma civilização de errantes. Essa é a cidade dos homens, é uma civilização de pessoas sem propósito, é uma civilização de pessoas sem prazer em Deus e sem pertencimento em Deus. Então aí houve uma cisão, uma separação de fato, Caim e sua descendência se separando de Adão e Sete, e sua descendência morando inclusive em regiões diferentes. Sobre a cidade dos homens e a geração de Caim, era o que eu pretendia falar nesse vídeo, mas eu estou passando para o próximo, vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre essas duas descendências, a descendência de Sete e a descendência de Caim, no próximo vídeo que sai na segunda-feira. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, me deixar um comentário, o que você está achando dessa série, e se tiver alguma dúvida, me manda um e-mail. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Amor